Ô, Luísa! Eu vou abrir, mas deixa esse porco aí fora. Ô, Luísa, ele tá amarrado. Desculpa, Tomás. Você tá meio estranho. Eu que tô, né? Não tô me sentindo muito bem, não, Tomás. Esse lugar é meio sujo. E você não é que se estoura com esse porco. Só esse porco, cara. E esse tchão? O cara me dá medo. Já vê a cara dele? Bronco. Deixa esse porquinho pra lá. Não preocupa com o tchão, não. Esse povo daqui gosta de fazer terrorismo. Terrorismo, né? Isso pra mim tem outro nome. Preocupa não, Luísa. Eu te protejo, vem? Protege? Protege nada. Abre uma cerveja pra mim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai daqui! Você é doente, Luiza! Você é doente, só pode ser! Pô, a gente vem pra cá se ainda fica aí toda a mente de dia virgem! Não sabe dirigir, não tem medo do escuro! Caralho! Vai se fuder, vai se fuder! Falou! Ó, quer saber? Seguro que você tem medo das pernas, que eu não quero essa porra mais não! Falou! Calma, porquinho! Calma! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.